Meu, saca só! Fiquei milionário em Red Dead Redemption 2, fazendo o que eu acho que, se não for o melhor, é um dos melhores farm de ouro, de barras de ouro infinito, que ficam dropando, 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 até você cansar de pegar, cara. Tá funcionando ainda, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os passos. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal, é um prazer te receber, e hoje nós voltamos com Red Dead Redemption 2. E nesse vídeo, como vocês viram, eu vou mostrar pra vocês como farmar ouro de maneira absurda, infinitamente. As barras de ouro vão dropar pra você, vão respawnar, e você vai pegando até cansar, tá? Esse glitch aqui em questão, ele é endgame. Eu sei que depois que você chega no epílogo, né, você praticamente fica com uma grande quantidade em dinheiro, mas se de alguma forma você conseguir chegar no lugar onde eu estou durante o gameplay, e existem meios, tá? Você realmente não vai precisar mais se preocupar com dinheiro. Existem vários glitches no game, eu estou testando todos, mas eu estou trazendo esse aqui primeiro porque realmente eu achei ele absurdo, tá? Existem outros que você realmente pode fazer durante a campanha, a gente vai trazer também, mas espia só esse aqui. Ó, a primeira coisa que você precisa fazer, né, é estar nessa região aqui do mapa, deixa eu mostrar pra vocês. Ele fica do lado de Armadio, tá? É a região de Armadio, passando por Blackwater, e eu falo pra tentar vir aqui no endgame, porque se você tentar vir aqui com o Arthur, tudo isso aqui vai estar zoado pra você. Porém, existe um meio durante o gameplay, fazendo também uma trapacinha lá, que tá no jogo, funciona, tem como vir pra cá. Se vocês tiverem interesse em saber como é que é, me fala que eu mostro depois em outro vídeo, tá? Mas basicamente, galera, o que eu vou mostrar pra vocês fica aqui, ó, em Chola Springs, tá vendo? Aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, nós temos aqui uma fazenda, né? É, é isso mesmo, uma fazendinha aqui. E o que você vai fazer, meu? Você vai vir pra cá, ó, bem nesse canto aqui, você vai ter uma barra de ouro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó, vem pra cá. Chegando aqui, você vai abrir isso aqui. Ó, tá vendo a barra de ouro ali dentro? Vou colocar até, ó, em primeira pessoa, tá vendo aqui, ó? Só que não pega, velho, não pega ela agora, tá? Qual que é o macete? Você vem pra cá, deixa a câmera em primeira pessoa, Sobe aqui. Aí você vem pra cá e passa por cima desse lugar que ele vai chutar a barra de ouro pra fora. Dá uma passada aqui por cima. Olha lá, tá vendo a barra, ó? Tá indo. Olha lá. Pronto, caiu. Saiu pra fora da caixa, eu posso pegar. Peguei a barra de ouro, beleza? Deixa ali do jeito que tá. Cara, isso é incrível. Você vem pra cá, pega o seu cavalo e se afasta um pouco da região, voltando novamente. Então vamos lá, ó. Ó, chegando aqui de novo, é a mesma coisa, velho. Sai do cavalo, você vai ver que a barra de ouro vai ter respawnado dentro da caixa, velho. Olha lá. Tá vendo? Tá lá, ó. A barra tá lá. Mesma coisa você vai fazer. Você vem pra cá, primeira pessoa, sobe e tira a barra da caixa. Ó, vai chutando ela. Vai chutando ela. Ó, saiu da caixa já, tá ligado? Ó, tá aqui fora da caixa. Já dá pra pegar. Pegamos a barra de ouro. Faz a mesma coisa. Afasta do rancho, volta e ela vai respawnar. Tira a barra de ouro. Ó, voltamos. O negócio funciona, cara. Ah, Calil, mas como que eu sei se tá contabilizando? Primeiro, vamos só ver a barrinha aqui, ó. Ó, tá lá a barrinha de novo, tá? Deixa eu puxar aqui. Peraí, peraí, peraí. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho duas barras. Agora eu vou pegar de novo essa daqui, hein? Primeira pessoa. Sobe. Vai chutando ela ali pra fora. Saiu pra fora. Pega a barrinha. Três. Tá vendo? Cara, isso funciona. E você pode ficar aqui fazendo isso até você cansar, brother. Até você cansar. Cada lingote de ouro aqui te dá uma grana braba, né? E é como eu te falei. Após o... O epílogo, né? Durante o epílogo ali e tal, você já vai ter uma grana legal quando você encerrar, né? O epílogo. Mas depois do capítulo 6, enquanto você ainda não tem a grana toda do final do epílogo, dá pra você vir aqui e fazer, cara. Eu, particularmente, eu não fiz tudo que tem pra se fazer no game. Eu só foquei na história principal e fui fazendo uma ou outra coisa conforme trombava com elas. Então eu tô cheio de coisa pra fazer no game. E esse jogo... E esse jogo... E esse glitch, ele vai me ajudar demais, cara. Ele vai me ajudar demais. Então testa aí, tá? Coloca aqui nos comentários a data em que você tá fazendo, se funcionou e qual plataforma. Ó, Calil, testei no PC dia tal e deu bom. Calil, testei no PS4 no dia tal e deu ruim. Sei lá. Eu quero saber a sua opinião, tá bom? Galera, é isso. O negócio funciona. Depois é só você ir, né? Até um... Aqueles... Vendedores clandestinos, cara. E rachar de ganhar dinheiro vendendo essas peças aqui. Não tem erro, tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu!